Reforma, ato ou efeito de reformar, de atribuir uma forma melhor, de corrigir. Nova organização, nova forma, tornar algo novo, fazer uma renovação, remodelação. Olá, eu sou a Corina, especialista em tampa, e se você gosta de vídeos de antes e depois, fica até o final deste vídeo porque você vai ver como é que ficou a obra da minha casa. E se você quer saber mais informações sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos, tudo sobre Tampa Bay, se você gosta desse conteúdo, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Uma casa é a extensão das nossas vidas e assim como nosso corpo, precisamos ter cuidado para que não envelheça sem saúde. Por isso é que de tempos em tempos é preciso fazer alguma reforma. Às vezes é algo grande, como um telhado, um ar-condicionado, ou às vezes é algo que nós chamamos no inglês de cosmetic, é só uma repaginada, como foi, por exemplo, o que nós fizemos aqui na entrada da casa. Quando compramos uma casa, principalmente se ela for usada, é uma boa reforma, é uma ótima oportunidade de adicionar valor à sua propriedade e também trazer a sua personalidade para o seu lar. Bom, eu adoro cozinhar, quando não é por obrigação. E quando nós conhecemos essa casa, essa cozinha definitivamente não era assim, mas eu vi um potencial enorme de transformá-la num lugar perfeito para receber os amigos e a família. Mas um bom planejamento é fundamental para que a reforma dos seus sonhos não se torne um pesadelo. Por isso, é importante colocar na balança o quanto você está disposta a investir de tempo e dinheiro. Quando nós escolhemos essa casa, nós já sabíamos que existiam vários consertos que iriam ter que ser feitos. Tinha um buraco na garagem, o ar-condicionado já era antigo, e por isso nós pagamos um preço de uma casa que precisava de reforma. A nossa reforma foi basicamente feita com o nosso suor e esforço. O Daniel tem conhecimento na construção, o que facilitou muito a nossa empreitada, já que tivemos acesso a material de qualidade e economizamos muito na mão de obra. Se você pretende comprar uma casa que precise de reforma, é muito importante conversar com a sua realtor e verificar se, no caso de uma revenda, o seu investimento vai ter um retorno. Existem certos tipos de comunidades, de condomínios, onde talvez você vá atingir um teto de quanto a sua casa pode valorizar, e um bom profissional poderá fazer essa análise para você. Bom, a maior parte da obra mais complicada foi a cozinha. A gente sempre quis que a cozinha fosse o coração da casa. Aqui existia uma parede, ali também tinha uma outra parede, a cozinha ficava meio que fechada, e essa ilha não existia. Eu queria ter a maior ilha possível, inclusive tive muita dificuldade de decidir essa pedra, porque eu queria que fosse uma pedra diferente, que tivesse um movimento, e que não fosse tão exótica a ponto de eu cansar de vê-la todos os dias. Eu queria também ter o fogão, então a gente fez uma mudança para que eu pudesse, quando cozinhasse, ficar na frente das pessoas aqui, em vez de ficar de costas. Outra coisa muito importante para mim também foi colocar os armários até o teto. É muito comum aqui nos Estados Unidos os armários virem até uma certa altura, e eu tenho a impressão de que o pé direito parece que fica mais baixo dessa maneira. E por fim, esse cantinho especial que eu adicionei na cozinha, a área da cozinha era até aqui. Como ela tem esse janelão, eu queria incorporar a janela para a cozinha, tem uma iluminação natural de manhã maravilhosa, e o Daniel me deu esse presente aqui, a facilidade de eu poder ter essa água filtrada já para fazer o meu chá toda manhã, e também encher a água da cafeteira. Essa aqui foi a segunda maior parte da obra, o Master Bath. Foi muito importante transformar esse ambiente, porque ele é um dos que mais valorizam a casa. A banheira ficava ali, o chuveiro ficava aqui, aqui tinha um corredor, e a gente basicamente uniu essas duas áreas e transformou aqui num lugar gigantesco. Também tiramos aquelas luzes antigas, trocamos todo o piso e todos os cabinets também. Bom, a outra parte muito importante foi a transformação deste terceiro quarto no escritório. Eu queria muito que ele tivesse esse look and feel de uma biblioteca antiga, o estilo academia. A gente pintou o quarto todinho, e tudo isso daqui foi feito manualmente, isso daqui agora é um armário embutido, e preciso comprar mais livro para poder completar aqui a coleção. E aí, gostaram? Comente se você faria alguma coisa diferente. Reformas sempre demoram, sempre tem previsto, sempre custam mais do que o planejado. Mas eu acho que valeu a pena, a casa ficou com a nossa cara, conseguimos valorizar a casa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Cansou, Charlie?